O Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial. Tal participação pode ter sido relativamente modesta se comparada à de outros países que entraram antes no conflito, mas nem por isso deixou de ser significativa. Nós vamos analisar profundamente a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Legenda Adriana Zanotto Guerras custam muito dinheiro e uma série de sacrifícios. Não era fácil para um país como o Brasil da década de 40, com a maioria da população pobre enfrentando uma série de problemas internos como o analfabetismo crônico e falta de saneamento básico, entrar num conflito de proporções épicas. O país ajudou os aliados, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética, fornecendo matérias-primas, especialmente borracha, e também patrulhando o Atlântico com navios da marinha, que escoltavam os navios mercantes para protegê-los dos ataques de submarinos alemães, além, é claro, de enviar pilotos da Força Aérea e uma Força Expedicionária para lutar na Itália ocupada pelos nazistas. A população civil brasileira também sentiu os efeitos da guerra, sofrendo racionamento de alimentos e de combustível, o que obrigava as famílias a enfrentarem longas filas para comprar pão e, por causa da escassez de gasolina, a equipar seus automóveis para serem movidos, então, a gasogênio, a partir ali de um combustível feito de carvão vegetal. Se compararmos a outros países da América Latina, o Brasil foi o que mais se envolveu no conflito, embora outros países também tenham rompido relações diplomáticas com as potências do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Ou mesmo declarado guerra a essas potências. Na prática, muitas dessas declarações de guerra não passaram de mera formalidade. Apenas dois países latino-americanos enviaram contingentes para lutar nos campos de batalha europeus. O Brasil e o México, que enviou uma força expedicionária para enfrentar os japoneses nas Filipinas. Em 1939, quando a Alemanha nazista atacou a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou-se oficialmente neutro. A sucessão de vitórias das tropas alemãs, de 1939 a 1940, quando uma série de países europeus foi vítima da ocupação nazista, incluindo a França, desenhava então um futuro preocupante. O rumo da guerra pendia de maneira favorável para o totalitarismo nazista. Reagindo ao avanço nazista, chanceleres dos países americanos, incluindo o Brasil, se reuniram então em Havana, Cuba, em julho de 1940. Nessa reunião, foi estabelecido que uma agressão a qualquer nação americana implicaria no envolvimento de todas as demais na guerra. Isso finalmente aconteceu quando, em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram oficialmente no conflito por causa do ataque japonês à Pearl Harbor, uma base militar norte-americana no Havaí. Em decorrência deste ataque, do ataque à Pearl Harbor, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. A Alemanha nazista e a Itália fascista reagiram imediatamente declarando guerra aos Estados Unidos. A entrada oficial dos Estados Unidos na guerra levou representantes dos países americanos a se reunirem novamente, dessa vez no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Nessa reunião, realizada em 28 de janeiro de 1942, a maioria dos países decidiu, então, ficar ao lado dos Estados Unidos, rompendo relações diplomáticas com o eixo. As únicas exceções foram a Argentina e o Chile. Vale lembrar que, a rigor, os Estados Unidos não foram a primeira nação do continente americano a entrar na guerra. Por ser membro da comunidade britânica, o Canadá entrou na guerra logo no começo, em 1939, claro, para ajudar a Inglaterra. Em relação ao rompimento das relações diplomáticas do Brasil com o eixo, e também para evitar que matérias-primas brasileiras fossem aproveitadas no esforço de guerra dos aliados, submarinos da Alemanha nazista e também da Itália fascista começaram a torpedear os navios brasileiros. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi semelhante, embora numa escala bem menor, à entrada dos Estados Unidos no mesmo conflito. Ambos, devido aos seus respectivos interesses comerciais, já estavam envolvidos no conflito antes mesmo de declararem guerra aos países do eixo. Antes do ataque japonesa Pearl Harbor, os Estados Unidos já estavam envolvidos na guerra, pois forneciam matérias-primas e também apoio político à Inglaterra, que já se encontrava em uma guerra solitária contra a Alemanha nazista. O ataque japonesa Pearl Harbor acabou com os argumentos daqueles que nos Estados Unidos ainda defendiam que o país mantivesse uma posição isolacionista em relação ao conflito. De maneira semelhante, o Brasil já estava envolvido na guerra antes mesmo de romper relações diplomáticas com o eixo. Afinal, os Estados Unidos eram o principal comprador das exportações brasileiras. Café, borracha, enfim. Isso também ia contra os interesses da Alemanha nazista. Além disso, cumprindo uma resolução aprovada na reunião de representantes das repúblicas americanas, realizada no Rio de Janeiro em 1942, o governo brasileiro autorizou o uso de bases aéreas e portos da região norte e nordeste pelas forças armadas dos Estados Unidos. Essa autorização do governo brasileiro era uma antiga reivindicação do então presidente americano Franklin Delano Roosevelt. O interesse norte-americano nos portos brasileiros e também nas bases surgiu devido à localização geográfica, o que permitia que esses locais servissem de escala para o envio de mantimentos e material bélico, além, claro, de homens, para a África, onde os aliados também enfrentavam os alemães. Em troca dessa autorização, os Estados Unidos forneceram ao Brasil armamentos muito mais modernos. Por tudo isso, a Alemanha nazista resolveu torpedear qualquer navio que transportasse mercadorias que poderiam, de alguma maneira, ajudar no esforço de guerra dos aliados. A Alemanha passou, então, a torpedear tanto navios aliados quanto de países neutros. E com essa decisão, ela também pretendia prejudicar a União Soviética, impedindo que os soviéticos recebessem por meio de rotas marítimas qualquer ajuda de britânicos e americanos. Outra semelhança entre a entrada oficial do Brasil na guerra. Em agosto de 1942, com a entrada oficial dos Estados Unidos, em dezembro de 1941, foi a reação popular aos ataques sofridos, claro, por países do eixo. O ataque japonesa, Pearl Harbor, gerou uma comoção e uma indignação entre a opinião pública norte-americana e, é óbvio, a opinião pública europeia pró-aliados. Uma reação semelhante também tiveram os brasileiros ao receber a notícia dos afundamentos dos nossos navios mercantes atacados por submarinos alemães. Falando em semelhança, cabe aqui uma breve análise sobre as relações entre o governo Getúlio Vargas com o eixo. As semelhanças entre as ditaduras de Getúlio Vargas, Adolf Hitler e as ditaduras também de Benito Mussolini já foram apontadas por muitos historiadores. O próprio nome Estado Novo foi tirado de uma outra ditadura europeia da época, instituída por Salazar em Portugal, país que se manteve oficialmente neutro durante toda a Segunda Guerra Mundial. Também é fato notório que, entre os membros do governo Vargas, havia muitos simpatizantes do eixo. O mais famoso deles era Filinto Miller, chefe da polícia do Distrito Federal, e também responsável pela deportação de Olga Benário, a mulher do líder comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista. Antes do rompimento das relações diplomáticas com o eixo, o Brasil de Vargas mantinha boas relações comerciais com a Alemanha e com a Itália. Em 1936, Brasil e Itália firmaram um acordo para a compra de submarinos italianos que seriam pagos com algodão e alguns produtos brasileiros. O exército brasileiro também importava armamentos da Alemanha nazista. Em junho de 1940, num discurso proferido a bordo do encoraçado a Minas Gerais, Getúlio Vargas elogiou o nacionalismo das nações fortes, uma referência indireta às ditaduras direitistas da época. Tal discurso foi proferido para a cúpula das forças armadas do Brasil. No entanto, entre manter boas relações comerciais com os países do eixo, e mesmo nutrir certa adminação por esses países, e aliar-se com eles numa guerra, há uma enorme diferença. Vargas era um político hábil, e enquanto conseguiu manter o Brasil neutro na guerra, soube tirar proveito das vantagens de ter relações comerciais, tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha nazista. Há quem acredite, inclusive, que por pouco o Brasil não entrou na guerra ao lado dos alemães. Claro, o que é um exagero. Vargas jamais arriscaria uma aliança formal com eles, que seria o mesmo que declarar guerra ao vizinho rico do norte, os Estados Unidos, diante de tal acordo, os Estados Unidos não hesitariam em invadir o litoral brasileiro, principalmente o litoral nordeste, para ocupar os portos e as bases aéreas. Aliás, os militares norte-americanos tinham o mesmo plano, jamais executado, de tomar bases aéreas e portos brasileiros, caso as negociações diplomáticas falhassem. É assim. Nesse plano, os principais alvos seriam Natal e o aeroporto de Parnamirim. Mesmo nutrindo alguma simpatia pelos regimes fascistas, Vargas pretendia permanecer-se neutro na guerra, pois achava que os países não deveriam entrar num conflito que, na opinião dele, não traria vantagem alguma ao seu governo. Fato de que o governo Vargas tivesse entre seus apoiadores ou membros da administração alguns simpatizantes do nazismo, chamados na época de germanófolos, isso não tornava o Brasil necessariamente um possível aliado da Alemanha. Se havia alguma incoerência, pelo fato da ditadura de Vargas entrar na guerra ao lado das democracias, haveria mais incoerência ainda numa aliança entre o Brasil e a Alemanha. Seria um absurdo um país multiétnico, de população miscigenada, aliando-se a uma ditadura que pregava a superioridade da raça ariana e a escravização, além do extermínio das raças consideradas inferiores. Os que chamam a atenção para as semelhanças entre o Estado Novo e os regimes totalitários da Europa costumam se esquecer das diferenças entre esses mesmos regimes. A ditadura brasileira tinha em comum com o nazismo e o fascismo a perseguição aos comunistas, mas perseguiu também os integralistas, que possuíam em seus quadros vários simpatizantes de Hitler e de Mussolini. Se as técnicas de propaganda empregadas pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para promover o governo Vargas no cinema e no rádio, eram algumas das mesmas empregadas pela propaganda nazifascista, também guardavam semelhanças em relação a algumas das utilizadas pela propaganda do governo Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Roosevelt, um presidente eleito democraticamente, também se valia de um programa de rádio para falar ao seu povo. Por sinal, a obrigatoriedade de transmissão do programa Voz do Brasil até hoje é resquício dessa época. Aliás, é possível que Vargas, em suas medidas paternalistas, que lhe valeram, então, a fama de Pais dos Pobres, é de intervenção estatal na economia também tenha se inspirado no New Deal, o programa de medidas adotadas por Roosevelt para combater o desemprego dos Estados Unidos durante a crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Outro fator que inviabilizava qualquer possibilidade de aliança entre Brasil e Alemanha era a aversão da opinião pública brasileira ao nazismo. O nazismo tentou fincar raízes no Brasil. Para isso, montou uma rede de propaganda antes da entrada do Brasil na guerra. Muitos jornais e revistas nazistas chegaram a circular entre a comunidade de imigrantes alemães nas regiões sul e sudeste. Na verdade, havia simpatizantes do nazismo e do fascismo no Brasil tanto dentro quanto fora das colônias alemãs e italianas. Apesar disso, o nazismo nunca conseguiu conquistar a simpatia da maioria dos brasileiros. Entre os que repudiavam o nazismo estavam opositores do Estado Novo, como, por exemplo, os comunistas, que, por razões óbvias, nutriam simpatia pela União Soviética e alguns membros do próprio governo Vargas que eram simpáticos às democracias liberais dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo. Dentre estes últimos, no caso, Oswaldo Aranha, o nosso então ministro das Relações Exteriores. Além disso, após os afundamentos de navios brasileiros e as passeatas da União Nacional de Estudantes exigindo que o Brasil declarasse guerra à Alemanha, grande parte da população brasileira passou a repudiar o nazismo, o que impediu o aumento de seus simpatizantes em território brasileiro. Vamos pausar aqui e aprofundar um pouco sobre os torpediamentos que nós sofremos. O Brasil teve 34 navios torpediados pelos submarinos do Eixo durante a Segunda Guerra. Com exceção do navio Taubaté, torpediado no dia 22 de março de 1941, no Mediterrâneo, próximo ao Egito, o que causou a morte de uma pessoa, todos os torpediamentos ocorreram depois de o Brasil romper relações diplomáticas com o Eixo. De fevereiro a agosto de 1942, 19 navios brasileiros foram torpediados, o que causou a morte de 742 pessoas. Os torpediamentos continuaram a ocorrer depois de agosto de 1942, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Um submarino alemão torpediou o navio brasileiro Guarque em águas... O último navio brasileiro a ser torpediado foi o Vital de Oliveira em 19 de julho de 1944, quando seguia em direção ao Rio de Janeiro, após escalas no litoral do Nordeste e em Vitória. A maioria das embarcações brasileiras torpedeadas era de navios mercantes. As exceções foram o Vital de Oliveira, que era um navio de guerra por causa do ataque. A sua tripulação de 275 pessoas morreram em 99. E também o Shangri-La, um barco pesqueiro, atacado no dia 22 de julho de 1943, sendo 10 pessoas que estavam a bordo e acabaram então morrendo. Ao todo, os torpedeamentos de embarcações brasileiras causaram a morte de 1.081 pessoas. Para termos uma ideia do impacto e do pânico gerado por esses ataques, é preciso levar em conta as opções de transporte então disponíveis na década de 40 entre as regiões do Brasil. A qualidade e a quantidade das rodovias brasileiras deixavam a desejar. Faltavam ferrovias que interligassem as várias regiões. Quase não haviam aeroportos. Portanto, a maioria e para a maioria dos brasileiros, que precisavam então viajar de um estado ou de uma região para outra, uma das poucas opções disponíveis era utilizar os navios. Era comum navios mercantes transportarem passageiros e mercadorias juntas, que aproveitavam então as escalas para viajar de um porto a outro do país. Assim, qualquer família brasileira que estivesse viajando de navio naquela época, corria o risco de ser vítima de um ataque submarino. E para quem morava no litoral do Nordeste, a guerra não parecia uma realidade tão distante quanto poderia parecer para os brasileiros das outras regiões. Um exemplo disso é o que ocorreu com um navio Baipendi, afundado por volta das 19 horas do dia 15 de agosto de 1942. Somados tripulantes e passageiros, o navio transportava 306 pessoas, das quais 270 morreram. No dia seguinte, cadáveres, inclusive de crianças, apareceram trazidos pela correnteza na praia, próxima à vila do Mosqueiro, na costa do Sergipe. As ondas também trouxeram malas com pertences dos passageiros e pedaços do navio. Poucas horas depois, chegaram então notícias dos afunamentos de outros dois navios brasileiros. O Araraquara, cujo torpedeamento também ocorreu no dia 15 de agosto, causando a morte de 131 pessoas, apenas, claro, 11 sobreviveram ao ataque. E também ao Aníbal Benévolo, cujo torpedeamento ocorreu no dia 16 de agosto, causando 150 mortes. Apenas 4 pessoas sobreviveram. Num curto intervalo de tempo, os três navios foram destruídos por um único submarino alemão, o U-507, comandado pelo capitão Arruz Schast. Em 15 de janeiro do ano seguinte, o U-507 acabou sendo afundado por um avião da Marinha dos Estados Unidos. Existe farta documentação comprovando que foram mesmo os submarinos alemães os responsáveis pelo torpedeamento da grande maioria dos navios brasileiros durante a Segunda Guerra. A única exceção é o navio Cabedelo, que desapareceu após ter sido afundado por um submarino alemão ou italiano. O Cabedelo foi o quarto navio brasileiro a ser torpedeado. A data mais provável deste afundamento é 25 de fevereiro de 1942. Pesquisadores europeus já atribuíram a autoria do afundamento do Cabedelo ao Da Vinci, um submarino italiano. Também foi considerada a possibilidade de que o Cabedelo tenha sido torpedeado por outro submarino italiano, o Torelli. Apesar de todas as evidências comprovando que os submarinos do eixo torpedearam os navios brasileiros, ainda há quem acredite na absurda ideia de que submarinos norte-americanos teriam sido os verdadeiros responsáveis pelos ataques, com a intenção de obrigar o Brasil a entrar na guerra. Tal ideia não passou de um boato criado pela propaganda dos Quinta Colunas, grupo de colaboradores do eixo infiltrados entre a população brasileira. As matérias-primas transportadas pelos navios brasileiros eram de vital importância para os aliados. Portanto, só interessaria os países do eixo atacar esses navios. Além disso, naquela época, a maior parte da frota dos submarinos norte-americanos não estava no Oceano Atlântico, mas no Pacífico, torpedeando navios japoneses. Observa-se também que a Marinha dos Estados Unidos preferia investir na construção de navios porta-aviões do que na guerra submarina, uma especialidade da marinha alemã nas duas guerras mundiais. A notícia dos ataques contra navios brasileiros comoveu a população brasileira nela. Também motivou reações violentas de cidadãos que, indignados e desejando vingança, se voltaram contra os imigrantes alemães, italianos e japoneses aqui no Brasil. Em muitas cidades brasileiras, ocorreram episódios de depredações, de estabelecimentos comerciais, claro, pertencentes a estes imigrantes, vindo de países que faziam parte do eixo e até tentativas de linchamento desses imigrantes. A CIDADE NO BRASIL Após a entrada do Brasil na guerra, esses imigrantes passaram a ser vigiados pelas autoridades brasileiras e não foram poucos os que foram vítimas de perseguições e arbitrariedades. Tais imigrantes costumavam ser suspeitos de espionagem. Aproveitando a indignação popular com os ataques alemães e os navios brasileiros, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, organizou passeatas nas principais cidades brasileiras, exigindo a entrada na guerra ao lado dos aliados. Nessas passeatas, era comum que alguns estudantes aparecessem fantasiados de Hitler com o objetivo de ridicularizar o ditador nazista. Tais passeatas acabaram recebendo adesão popular. Ao exigir a entrada do Brasil na guerra contra as ditaduras da Europa, a UNE estava pressionando o governo brasileiro a deixar de ficar em cima do muro, a escolher um lado. O presidente Itúlio Vargas tentou manter a neutralidade do Brasil no conflito até onde pôde, mesmo após os primeiros ataques alemães contra os navios brasileiros. E manifestando o seu repúdio também às ditaduras da Europa, principalmente da Alemanha e Itália, e à própria ditadura brasileira que Getúlio Vargas liderava. Então a população pressionou o governo naquele momento. Vargas, aliás, temia que a entrada do Brasil na guerra ao lado das democracias abrisse condições para que os opositores do regime exigissem o fim do Estado Novo e à realização de eleições diretas para presidente. Em 22 de agosto, após uma reunião ministerial, o Brasil finalmente declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. O Brasil estava oficialmente na Segunda Guerra Mundial. O comando da Força Inspeccionária é do general Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os quatro escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 inspeccionários entre oficiais e soldados. Entre o Brasil declarar guerra e conseguir enviar um contingente para lutar nos campos de batalha na Europa, houve um longo intervalo de tempo. Os obstáculos foram muitos. Dentre outras razões, o material bélico de que o país dispunha já era obsoleto na época. Não bastasse isso, os militares brasileiros ainda seguiam uma organização e uma doutrina que remontava à Primeira Guerra Mundial nos moldes da escola militar francesa. Ou seja, os militares brasileiros seguiram um modelo criado na França, país que desde julho de 1940 estava ocupado pela Alemanha nazista. Uma das razões para a França ter sido ocupada pelos nazistas foi o fato de que a maioria dos estrategistas franceses apostava que a Segunda Guerra seria uma guerra de trincheiras, tal como havia sido a Primeira Guerra, subestimando a tática da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, adotada pela Alemanha nazista, e que consistia num ataque maciço, utilizando armamentos modernos e principalmente tanques de guerra. O modelo militar francês que ainda era adotado aqui no Brasil também pecava por táticas militares fundadas em regras muito rígidas, que em determinadas circunstâncias podiam ser totalmente inúteis ou inaplicáveis. Por exemplo, o modelo militar francês ditava que um pelotão de fuzileiros deveria sempre assaltar em ataques frontais as resistências inimigas. Tal regra podia ser adequada em terrenos planos, mas totalmente ineficaz num terreno montanhoso. Como se vê, o modelo francês era bastante inapropriado e nada flexível. Para se modernizar e estar preparado para a guerra, o Brasil precisou da ajuda dos Estados Unidos. No dia 27 de janeiro, Vargas e Roosevelt encontraram-se em Natal para firmar os termos de cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. Os dois presidentes conversaram dentro de um destroyer norte-americano, o Jewett, ancorado no rio Potengue. Os dois presidentes conversaram no idioma usado pela diplomacia da época, o francês. Neste encontro, ficou acertada a criação da Força Expedicionária Brasileira. No esforço de modernizar as Forças Armadas Brasileiras, alguns oficiais brasileiros foram mandados aos Estados Unidos para realizar cursos e estágios. Assim, aos poucos, o então obsoleto modelo militar francês passou a ser substituído pelo moderno modelo norte-americano. Outro problema enfrentado pelo Brasil foi a dificuldade para encontrar gente qualificada para os serviços essenciais nas Forças Armadas. Havia também um número insuficiente de oficiais da ativa, especialmente capitães e tenentes. A solução encontrada foi convocar reservistas, ex-alunos do CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. A maioria desses reservistas era formada por profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, professores, que, de uma hora para a outra, se tornaram oficiais combatentes. Os reservistas, transformados em oficiais combatentes, ajudaram a desenhar um novo perfil para o Exército Brasileiro. Muitos oficiais graduados, que estavam servindo por mais tempo, tratavam os subordinados de maneira excessivamente ríspida. Esses subordinados costumavam sofrer prisões disciplinares por motivos insignificantes. Os novos oficiais vindos do CPOR adotavam uma postura diferente e mais sensata. Como sabiam que a confiança mútua seria essencial em situações de combate, preferiam tratar os subordinados de maneira mais amigável e respeitosa. Tal tratamento era feito sem sacrifício da disciplina e da hierarquia. Outro obstáculo foi recrutar homens fisicamente aptos para prestar o serviço militar. Por razões médicas, especialmente nas regiões norte e nordeste, um grande número de brasileiros foi dispensado. Entre os motivos da dispensa médica, os mais frequentes eram problemas de dentição, subnutrição, doenças sexualmente transmissíveis, verminoses e outras infecções. Parecia quase impossível que o Brasil conseguisse formar um contingente para lutar numa guerra mundial. Os mais céticos diziam em tom de deboche que era mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o Brasil conseguir formar uma força expedicionária para enfrentar os alemães. O plano original era enviar a FEB para lutar no norte da África, mas os brasileiros acabaram sendo enviados para lutar nos campos de batalha da Itália. Outra coisa que saiu diferente do plano original foi o número de homens que fariam parte da FEB. A ideia inicial era mandar 100 mil homens para a linha de frente, mas tal meta seria impossível de ser alcançada. Acabaram sendo enviados 25.334 homens. No dia 29 de junho de 1944, um trem trazendo os homens da FEB chegou então à Vila Militar do Rio de Janeiro. Parecia mais um rotineiro exercício de embarque e desembarque, igual a outros praticados por aqueles homens naqueles meses. A FEB estava subdividida em três regimentos de infantaria. O primeiro do Rio de Janeiro, o sexto de Caçapava, São Paulo, e o décimo primeiro de São João del Rey, em Minas Gerais. Apenas o sexto de Caçapava atravessaria a cidade do Rio, enquanto os demais seriam enviados a outros lugares. Tratava-se de uma forma de manter em sigilo o embarque da FEB. A operação foi feita à noite, em etapas e com vários cuidados, durante um dos blackouts realizados na cidade do Rio. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo do cais do Porto do Rio de Janeiro, em julho de 1944. Tais blackouts eram feitos com o objetivo de proteger a população de um improvável ataque aéreo alemão, mas o sigilo da operação era para evitar um perigo bem mais provável, o de que algum submarino alemão soubesse do embarque e torpedeasse o navio que transportava os homens da FEB. O sigilo era tal que os pracinhas brasileiros sequer puderam se despedir dos seus familiares. A proibição não impediu que muitos encontrassem um jeito de visitar os familiares e as namoradas antes de partir. Houve casos de oficiais que permitiram informalmente que alguns pracinhas realizassem essas visitas, desde que dessem a palavra de não desertar, promessa geralmente cumprida. Vale lembrar que o número de deserção na FEB foi insignificante. Até mesmo o destino final da viagem foi mantido em segredo. A maioria dos pracinhas acreditavam que iam lutar então no norte da África, mas só ficaram sabendo que iam lutar na Itália, quando após 13 dias de viagem avistaram um monte Vesúvio na Baía de Nápoles. A cobra estava prestes a fumar. Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. A Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália no dia 16 de julho de 1944. Na manhã do dia anterior, os pracinhas brasileiros avistaram então o monte na Baía de Nápoles e naquele momento descobriram que iam lutar na Itália. Ao chegarem à Itália, os brasileiros viram alguma das marcas de destruição trazidas pela guerra. No mar, ao redor do navio que transportava os brasileiros, estavam destroços de navios italianos. Em terra, os soldados se depararam com casas e prédios napolitanos em escombros. Destruição causada tanto pelos bombardeios aéreos aliados, quanto pelas demolições feitas pelos alemães antes de abandonarem a cidade. O porto estava movimentado. A Itália era um país dividido. Havia entrado na guerra ao lado da Alemanha nazista, mas a situação mudara no ano anterior. Após a tomada da Sicília pelos aliados, no dia 17 de agosto de 1944, e também o desembarque das tropas britânicas na Calabria no dia 3 de setembro. A Itália então se rendeu aos aliados e declarou guerra à Alemanha nazista no dia 13 de outubro. No entanto, parte da Itália ainda era aliada da Alemanha. Após a rendição da Itália aos aliados, os fascinos e os cigarros podiam ser trocados por comida. Os soldados norte-americanos costumavam trazer barras de chocolate, um alimento energético que podia ser facilmente transportado, também juntamente com rações enlatadas. Os soldados brasileiros também traziam comida enlatada responsável pelo 5º exército americano. Mark Clark precisava de reforços na Itália, pois naquele momento o 7º exército americano partia do território italiano para dar continuidade à invasão da Europa pelo sul da França. A FEB se juntava então ao 5º exército americano, ao qual estaria então subordinada, e ao 8º exército britânico, que em suas fileiras reunia ingleses, canadenses, sul-africanos e indianos. Ao lado desses também estavam membros da resistência francesa, marroquinos e os partizans italianos, guerreiros antifascistas. Assim, os brasileiros se juntavam então aos exércitos de diferentes nações no esforço de guerra contra o nazismo, compondo uma verdadeira torre de Babel. Aliás, um dos pontos que mais chamou a atenção dos brasileiros dentro do exército norte-americano foi a segregação racial. Na Itália, a 92ª divisão de infantaria era formada exclusivamente por soldados negros vindo do sul dos Estados Unidos. Neste aspecto, a FEB foi um exemplo de integração multiétnica, pois lado a lado estavam soldados das mais diversas origens e cores de pele. Brancos, negros, mulatos, caboclos, cafusos e niquês, os descendentes de japoneses. Quando chegaram à Itália, os pracinhas estavam praticamente desarmados. Somente dias depois, entre 5 e 18 de agosto, quando já estavam em Tarquinia, situado a 60 quilômetros a noroeste de Roma, é que eles receberam seus novos equipamentos. Todas as armas utilizadas pela FEB na Itália eram de procedência norte-americana, substituindo-as de fabricação francesa, alemã e tcheca, que eram usadas até então pelo exército brasileiro. O fuzil metralhadora Hawkins foi substituído pelo fuzil metralhadora Bromley, conhecido no exército norte-americano como BAR, sigla de Bromley Automatic Rifle. Outras armas recebidas foram as submetralhadoras Thompson e M3 Grease Gun. Algumas submetradoras inglesas, como Stan e as carabinas M1 de calibre .30. Houve certa decepção por parte dos brasileiros quando receberam as armas de procedência norte-americana. Havia poucos fuzis M1 Garand, modelo que era de uso comum entre as unidades norte-americanas de infantaria e muito mais modernos. Assim, a maioria dos brasileiros seguiu para o combate com fuzis Springfield 1903 A3, modelo, que datava de antes da Primeira Guerra Mundial. Durante as batalhas, alguns brasileiros obtiveram fuzis M1 Garand, que pertenciam a colegas norte-americanos mortos ou feridos. Sargentos e oficiais brasileiros receberam um treinamento intensivo na Itália. Esse treinamento era oferecido em estágios organizados pelo exército dos Estados Unidos. Alguns oficiais brasileiros foram mandados para a caserta, onde frequentaram o curso de comando de pelotão. Outros foram enviados para estágio em unidades norte-americanas. O tenente José Gonçalves, por exemplo, passou três dias junto ao Regimento 442 de Infantaria Americana, formado exclusivamente por norte-americanos de ascendência japonesa, que, por razões óbvias, foram mandados para lutar contra os alemães na Europa e não contra os japoneses no Pacífico. Os soldados desse regimento logo foram enviados à França, e dentre as forças dos aliados na Itália, seriam os primeiros a chegar à fronteira francesa. Os sargentos e oficiais brasileiros terminaram o restante desse treinamento na unidade da 34ª Divisão de Infantaria Americana, cuja maior parte do contingente era formada por homens provenientes dos estados norte-americanos do Texas e do Novo México. No dia 15 de setembro, no vale do rio Ardon, os pracinhas fizeram suas primeiras missões de patrulha. O batismo de fogo ocorreu no dia seguinte, quando os brasileiros tomaram a cidade de Massarossa e foram recebidos com entusiasmo pela população local. No dia 18, uma nova vitória. Os brasileiros tomam a cidade de Camaioli. E em 26 de setembro, após seis dias de luta, os brasileiros conquistaram o Monte Prano, o que custou a vida de quatro brasileiros as primeiras baixas fatais da FEB na Itália. As primeiras ações da Força Inspeccionária são a conquista de Massarossa, as ocupações de La Rena, Caballore e Cidade de Marcos. Em novembro, chegaram à Itália novas levas de combatentes da FEB. O 1º Regimento de Infantaria, com sede no Rio de Janeiro, e o 11º Regimento de Infantaria, com sede em São João del Rey. Nessa época, também chegaram à Itália, mas especificamente em Livorno, os cerca de 400 pilotos do 1º Grupo de Aviação Caça da Força Aérea Brasileira. Antes de partir do Brasil, para a Itália, esses pilotos haviam recebido treinamento intensivo nos Estados Unidos. Naquele momento, o quartel-general da FEB, sob o comando do general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes, foi estabelecido na localidade italiana de Porreta Terme. Com a chegada dos reforços, a FEB começou a receber missões envolvendo um número maior de soldados. No final de novembro, os soldados brasileiros receberam a missão de conquistar uma elevação na região dos apeninos, chamada Monte Castelo. As ordens são taxativas. Para que Polônia seja conquistada, cabe à 1ª Divisão de Infantaria remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente. Monte Castelo. A campanha dos aliados na Itália, aliás, foi essencialmente travada em montanhas e colinas. Para que os aliados pudessem alcançar Bolonha, era preciso romper a linha gótica, um complexo defensivo dos alemães formado por fortificações dos montes apeninos. Se conseguissem romper a linha gótica, os aliados poderiam utilizar uma estrada conhecida como a Rota 64. Esse tipo de terreno favorecia o exército que estivesse na defensiva, no caso, os alemães. A principal vantagem dos alemães era a posição privilegiada do alto das montanhas e colinas. E lá, eles podiam ver os inimigos tentando avançar. Sem a vantagem do fator surpresa, os soldados que escalassem as colinas e montanhas defendidas pelo exército alemão podiam ser facilmente atingidas pelos tiros da poderosa metralhadora alemã MG 42, apelidada de Lurdinha pelos brasileiros. Além de tomar cuidado para se proteger do inimigo, os soldados precisavam ter a habilidade de alpinista. Cada pracinha carregava cerca de 25 quilos de equipamento. Os brasileiros não haviam recebido treinamento para o combate em montanhas. Sequer tinham feito exercícios básicos de combate em terreno elevado, embora o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, oferecesse locais adequados para esse tipo de treinamento. Outra vantagem do exército alemão era a experiência. O Marechal Kessering comandava os grupos de exércitos alemães e que dispunha de 20 divisões muito bem treinadas e com experiência em combate. Muitos deles, inclusive, já haviam lutado na frente russa para atuar contra os brasileiros. O próximo desafio marcaria a nossa história. Tomar Monte Castelo não foi nada fácil. As primeiras tentativas realizadas nos dias 24, 25 e 26 de novembro fracassaram. Uma quarta tentativa também fracassou. Em dezembro, as nevascas e o intenso frio do inverno europeu tornaram as condições ainda mais desfavoráveis aos brasileiros. Os pracinhas se viram, então, obrigados a ficar entreencheirados nas foxholes, as tocas de raposa, os buracos cavados no solo pedregoso e muitas vezes congelado. Além dos atiradores alemães, os brasileiros tiveram que enfrentar o frio e o risco de terem os pés congelados, que poderia causar gangrena e tornar necessária a amputação. Em fevereiro de 45, com o final do inverno, uma nova operação foi lançada. Num esforço conjunto com a décima divisão de montanha do exército americano, os brasileiros atacaram com toda a força. No dia 21 de fevereiro, após 12 horas de combate, finalmente conquistaram Monte Castelo. Para dificultar a visão dos atiradores alemães, que estavam nas melhores posições, os brasileiros queimavam óleo diesel, o que criava uma nuvem de fumaça espessa e escura. Os pracinhas também contaram com a ajuda da artilharia comandada pelo general Cordeiro de Farias e também, é claro, da aviação. Mais da metade das baixas fatais da FEB se deveu então às tentativas de se tomar Monte Castelo. Com um moral elevado, a FEB prosseguiu numa série de vitórias. No dia 5 de março de 45, os brasileiros conquistaram então Soprassosso e Castelnuovo. Antes que os aliados pudessem chegar ao vale do rio Pó, os alemães ainda resistiam numa última cadeia montanhosa, a linha Gengis Khan, que passava então pela cidade de Montese e pelos montes Cicerreto, Possessione e Montelo. A FEB começou então a mover uma verdadeira perseguição aos alemães, motivada pelo desejo de vingar os companheiros mortos em Monte Castelo. Em Montese, teria início a mais sangrenta batalha travada pelos brasileiros na Itália. Os brasileiros conquistaram Montese na manhã do dia 15 de abril. Essa vitória custou caro para a FEB. Cerca de mais de 400 soldados sofreram algum tipo de baixa, contabilizando mortos, feridos e desaparecidos. Em 21 de abril, os brasileiros tomaram Zocca. A divisão brasileira vai enfileirando triunfos decisivos à guerra dos aliados. Monte Castelo, La Serra, Soprassos, Castelnuovo, Montese, Colecchio. No mesmo dia, os aliados entraram em Bolonha. No dia 29 de abril, véspera do suicídio de Hitler, a FEB capturou na cidade de Fornovo de Taro a divisão alemã 148, o que significou o aprisionamento de mais de 15 mil soldados alemães, dentre os quais dois generais. A partir daquele momento, a FEB se transformava numa força de ocupação militar. No dia seguinte, ocupou Alessandria a 60 quilômetros de Turim e, junto com soldados norte-americanos, também participou da libertação da própria Turim. Em 2 de maio, o general Mark Clark dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. No Brasil, foram organizadas festas para receber os combatentes. Vargas temia que a FEB fosse usada como símbolo para derrubar o Estado Novo. Afinal, o fato de os pracinhas terem lutado contra ditaduras na Europa poderia ser usado como pretexto para derrubar a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Estudantes e homens da rua contra-ternizados improvisavam mítios e passeatas. Até que pouco depois das três horas da tarde, chegou finalmente de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava o mundo. Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se um bom... De fato, dentro da FEB, as ideias democráticas ganharam a simpatia de oficiais e soldados. Exemplo disso é que, enquanto ainda estava na Itália, a tropa brasileira lançou um jornal de trincheira intitulado E a Cobra Fumou, cujos editores incluíam ali, sob o cabeçalho, a frase não registrado pelo DIP, o departamento de censura do Vargas. Uma provocação direta ao departamento e ao Estado Novo. Os membros da FEB logo perceberam as diferenças entre os Estados Unidos, um país moderno em que se realizavam regularmente eleições diretas, e o Brasil, então um país atrasado e que vivia sob uma ditadura parecida com a que os pracinhas estavam enfrentando na Europa. A propósito, o nome do jornal era uma alusão ao distintivo da FEB, que trazia o desenho de uma cobra fumando, um cachimbo e a frase Uma resposta bem humorada, aqueles que cinicamente diziam que seria mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o Brasil conseguir mandar uma força expedicionária para lutar na guerra. Para evitar a exploração do significado político da volta dos pracinhas, o governo de Vargas acabou, dissolveu a FEB, quando a maior parte do contingente ainda estava na Itália. Após os desfiles, os expedicionários foram proibidos de andar uniformizados pelas ruas ou de portarem medalhas e condecorações. Também estavam proibidos de dar entrevistas ou declarações públicas. Nada disso impediu que no dia 29 de outubro de 45, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro cercassem o palácio do governo e forçasse Getúlio Vargas a renunciar. Era o fim do Estado Novo. Ao todo, morreram 460 homens da FEB, na Itália. Quase 3 mil foram feridos em combate ou sofreram acidentes. Também morreram 22 pilotos da recém-formada Força Aérea Brasileira. Vários ex-combatentes voltaram para o Brasil com problemas psicológicos e tiveram dificuldades para se adaptar à nova vida. Era comum os casos de alcoolismo e violência doméstica entre eles. Associações de ex-combatentes reivindicaram leis que beneficiassem os pracinhas. Uma delas que acabou sendo concedida era a que dava preferência a ex-combatentes, nos casos de empate em concursos públicos, tirar então a vantagem. Infelizmente, contudo, muitos dos ex-combatentes não conheciam seus próprios direitos e não lutavam por eles. Décadas depois, em 1988, somente em 1988, com a aprovação de uma nova Constituição Federal, os ex-combatentes conquistaram o direito de uma pensão especial, mas o benefício havia chegado tarde demais para a maior parte deles. Menos de 10 mil ainda estavam vivos quando a lei foi aprovada. Um fator que contribuiu para a desvalorização da participação brasileira na guerra foi o fato de que muitos militares que participaram do golpe de 1964, que instalou o chamado regime militar no Brasil, fizeram parte da FEB. Entre eles, claro, o primeiro presidente do regime militar, o general Castelo Branco, que serviu na Itália como tenente coronel. Por causa disso, parte da esquerda que se opunha à nova ditadura passou a relacionar a FEB ao golpe de 1964. O que essa parte da esquerda havia se esquecido é que muitos esquerdistas, inclusive membros do PCdoB, também haviam participado da Força Expedicionada Brasileira, um dos quais o famoso historiador marxista Jacob Gorender, que se apresentou como voluntário. Na FEB, estavam pessoas que permaneceram em lados opostos durante os anos da ditadura militar, bem de acordo com o espírito da Guerra Fria que acabava de chegar. Após a derrota do inimigo comum, no caso o nazifascismo, antigos aliados agora se tornaram adversários polarizados. Se você curtiu este conteúdo, quer valorizar a nossa história, não só não deixe de se inscrever neste canal, mas acesse o site bancodedadosdafeb.com.br, um site que o Almanac Militar tem por objetivo compilar os dados de todos os febianos que participaram da Segunda Guerra Mundial, de alguma forma. Se você é parente de um veterano que ainda não consta no nosso banco de dados, entre em contato pelo link que está aqui embaixo na descrição, que nós cuidaremos disso pra você. Aos veteranos que lutaram pela nossa liberdade, o nosso muito obrigado. E aí Amém. 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 Amém.